E aí, Doctor, você tá afim, moço! E aí, Doctor, você tá afim, moço! E aí, Doctor, você tá afim. E aí, Doctor, você tá afim, moço! E aí, Doctor, você tá afim, moço! E aí, Doctor, você tá afim, moço! E aí, Doctor, você tá afim! E aí, Doctor, você tá afim!